Retornando, hoje nós estamos aqui com a presença do Maurício Silveira, advogado, e foi convidado especialmente porque é psicanalista, trabalha muito com relacionamentos. Aliás, como advogado, como já lembramos, também. O advogado acaba criando uma habilidade muito grande de interagir nos relacionamentos. Maurício, nós falamos sobre o primeiro comportamento, fale francamente, nós temos 13 comportamentos. Nós levaremos alguns programas para desenvolvermos os 13 comportamentos que dizem respeito ao desenvolvimento da confiança nos relacionamentos. Mas agora você poderia explorar um pouco para nós o segundo comportamento, que o demonstre respeito e o crie transparência. Exato. Terceiro comportamento. Que é o demonstre respeito. Não só eu devo me preocupar com a questão do falar francamente, como nós já dizíamos, expressar verdade nas minhas falas, e isso é importante, é um treino. Eu me percebo falando algo que eu sei não ser verdadeiro, e aí eu me volto e tento educar o meu modo de falar, de modo que eu consiga, passado algum tempo, ter um comportamento diferente. E o segundo é o demonstre respeito. É completamente diferente quando você conversa com alguém, quando você se relaciona com alguém, e você percebe que esse alguém tem efetivamente respeito por você. E esse respeito passa por uma série de demonstrações, porque como nós mencionávamos, mais do que a fala vem o comportamento. Então muitas vezes você olhar nos olhos do outro, você efetivamente ouvir o que o outro está dizendo. Nós temos muitas vezes o hábito de utilizar a fala do outro como um intervalo entre uma fala e outra nossa. Então a gente muitas vezes não está prestando atenção no que o outro está dizendo, aguardando a oportunidade de falar novamente. E isso transmite para o outro indivíduo uma relação não confiável. Porque eu não estou interessado no que ele está dizendo, eu não estou interessado no modo como ele pensa. Na verdade, eu estou tentando expressar a minha opinião e não fazendo uma troca. Então você ouvir atentamente, você olhar no olho do outro, você se preocupar efetivamente com aquela realidade que ele está lhe passando, é essa demonstração a que nós nos referimos. Você, na verdade, demonstra respeito no momento em que você se comunica com o outro indivíduo. Inclusive, Maurício, nós estamos falando do relacionamento interpessoal, entre pequenos grupos ou entre duas pessoas. Mas comentávamos, quando vínhamos para cá e o Maurício, que como nós precisamos também ter respeito, lembrando que somos, no caso, brasileiros, respeito por todo cidadão brasileiro, como brasileiros, respeito intercontinental e o respeito planetário. E eu citei um exemplo que aconteceu comigo hoje até. Às vezes, distraídamente, nós faltamos com respeito e não nos damos conta. Nós somos distraídos. Você está numa estrada, de repente há um congestionamento e alguém passa pelo acostamento e roda dois quilômetros tranquilamente pelo acostamento, como se estivesse agindo sossegadamente, sem cometer nenhuma infração. Além da infração que, com certeza, o órgão público vai cobrar, se tiver a oportunidade de presenciar, ele está cometendo, espiritualmente falando, uma grande infração. Ele está deixando pessoas e pessoas chateadas, irritadas ali, aquelas que estão aguardando na fila sossegadamente. Ele está criando um clima, em termos de energia, de campo magnético, muito ruim naquele momento no trânsito. E sem contar a falta de respeito para com ele mesmo. Porque o Espírito, em essência, em essência nós, seres humanos, espiritualmente falando, nós não fomos criados para cortar pelo acostamento. Nós fomos criados para respeitarmos uns aos outros e nos auxiliarmos no nosso processo de desenvolvimento. Então, olha a grande inflação espiritual que ele está cometendo. É isso que nós temos que ter em mente. Uma pequena infração, que para a gente parece um gesto de distração, um gesto de pressa, ele pode contar muitos pontos no ser multidimensional que nós somos. Sim, sem dúvida. E o terceiro ponto que nós mencionávamos é criar transparência. E o que significa isso? Muitas vezes você percebe, seja pela fala, seja pelo comportamento, ou muitas vezes a gente nem sabe direito o porquê, mas existe essa comunicação não verbal, essa comunicação inconsciente, que o outro indivíduo, ele tem outras intenções além daquela que ele está manifestando na sua fala. Que muitas vezes ele está ocultando informações. Então, essa preocupação nossa de sermos verdadeiros, e mais do que isso, manifestarmos as nossas intenções, não agirmos com segundas intenções que não estejam colocadas no nosso contato com o outro indivíduo, não termos segredos que possam impedir que aquela relação seja franca, que aquela relação seja positiva, seja verdadeira, é algo que traz muita qualidade no meu relacionamento. Então, só recapitulando, nós falávamos em ser verdadeiros, sermos verdadeiros na nossa fala, e agora criar transparência nas nossas relações, deixarmos que, nas nossas comunicações, no nosso vínculo com o outro indivíduo, fique clara a nossa intenção. E como a transparência cria velocidade? Como é muito mais tranquilo, especialmente dentro de uma organização, dentro da família, em grupos maiores, a transparência, ela cria uma velocidade incrível no que diz respeito à obtenção dos resultados. Porque a transparência, ela tem muito a ver com a intenção. Ela mostra a intenção do indivíduo. Aí você cria o vínculo, você cria um vínculo afetivo com mais facilidade e o vínculo de confiança. O nosso programa está caminhando para o final e eu gostaria de lembrar você aí, se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. É o momento de você estar se associando. Todos nós já somos sócios aqui da TV Mundo Maior e praticamente todos os comunicadores. E como você pode fazê-lo? Acessando o site da TV Mundo Maior, acessando o site ali, você vai encontrar todas as informações necessárias para estar se associando. Ou pode fazê-lo pelo telefone 0800 12 18 38. Quando nós falamos sobre o poder da confiança nos relacionamentos, que foi a tônica do nosso programa de hoje, nós estamos falando sobre desenvolvimento humano, nós estamos falando sobre desenvolvimento espiritual, nós estamos falando sobre a nossa missão aqui na Terra, nos tornarmos humanos. Essa é a nossa missão maior. Como lembra Kardec, nos tornarmos humanos, porque somos, enquanto humanos, co-criadores com Deus. estamos criando o universo. Por isso é muito importante, sim, nós temos que ter as duas asas desenvolvidas, o intelecto e a nossa moral, no que diz respeito ao nosso comportamento, em termos de sermos justos, em termos de aplicarmos a justiça. Maurício, você estará conosco num próximo programa, com certeza. Você gostaria de deixar uma mensagem? Agradecer a oportunidade de me colocar à disposição para que a gente possa estar junto outras vezes e explorando esses assuntos que são tão agradáveis. E nós vamos estar juntos, sim, num próximo programa. Maurício, eu e vocês. Até lá e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho